Olá, filhaçada! Turminha de casa, Cecília, hoje nós iremos fazer uma super brincadeira. Cecília, o que nós temos aqui? Muitas bolinhas. Eu quero brincar. Eu quero brincar, temos uma piscina. Toca, Cecília, a gente vai colocar objetos aqui dentro e você com os olhinhos tampados vai ter que descobrir, beleza? Beleza. Então, tá bom. Mas antes, Cecília, vamos pedir para o pessoalzinho de casa deixar aquele likezinho para o nosso vídeo, apoie o nosso canal pessoal. Não se esqueça, clique no botãozinho vermelho e se inscreva e sejam também os amiguinhos do Ceci e Papai, né, Cecília? É. Antes, corre lá no nosso Instagram Ceci e Papai e já segue a gente também. Bora para a brincadeira, Cecília? Então, vamos brincar. Pessoal, agora eu vou colocar uma venda nos olhinhos da Cecília. Está preparado, Cecília? Não! Está ok. Você vai procurar uns brinquedinhos de olhos vendados, tá? É. Com licença, o papai vai colocar aqui, Cecília. Ele não consegue ver nada. Não consegue ver nada? Então, é sinal que deu certo a venda, né? Cecília, agora o papai vai colocar dois brinquedos surpresos aqui que o pessoal de casa ainda não sabe e você terá que descobrir, tá bom? Então tá, só um momento que eu vou pegar os seus brinquedos. Surpresa, pessoal. O que será que é esse, Cecília? Não tem isso. O pessoal de casa vai descobrir agora. Pessoal, pessoal. Que brinquedo. Vamos saber o que é que tem aqui dentro. O papai não sabe também. E agora o outro. Olha, que legal. O que será, Cecília? Não sabe, né, Cecília? Eu sei. Você sabe? Papai vai esconder eles aqui, Cecília. Tá. E você terá que descobrir. Cecília, você está preparado então? Não. Então tenta descobrir aonde que eu coloquei os dois brinquedinhos aqui na piscina. Aqui. Beleza? Pode começar? Pode. Valendo então, pessoal. Pode procurar, Cecília. Vai procurando. Será que é, Cecília? Vai descobrir, Cecília? Vai pôr a mãozinha no chão. Vai tentando achar, Cecília. Tá quente. Tá ficando quente. Vá frente, Cecília. Tá quente. Já descobriu? Não pode olhar. Não pode olhar. Deixa eu mostrar. Olha aqui. Aí, Cecília. Agora você pode olhar, Cecília. Olha que legal. O que é isso, Cecília? É um ursinho. Isso aqui é um picolé de brinquedo. É de um ursinho de pelúcia. A gente já vai abrir, Cecília. Deixa o papai colocar aqui do lado. Feche o olho. Isso. Deixa eu fechar aqui. Eu acho que ela sabe onde está a brincadeira. E eu vou dar uma dificultada para ela. Agora sim, Cecília. Pode tentar procurar ele. Será que a Cecília vai achar? Será? Ela está indo no mesmo lugar. Tá quente, tá quente, Cecília. Tá quente. Deixa eu dar para o seu olho. Deixa eu dar para o seu olho. Pera aí, filha. Pessoal, voltamos aqui. Vamos responder da Cecília o brinquedinho dela. Que ela ainda não sabe, né, Cecília? Eu sei. Eu sei. Cecília, agora o papai quer que você descubra aonde que eu escondi o seu brinquedo. Beleza? Valendo. Valendo. Opa. Olha lá, Cecília. Onde será que está? Procure. Será que você vai descobrir? Está colocando a mãozinha na piscina que você vai encontrando. Está frio, Cecília. Está frio. Está frio. Está esquentando. Está esquentando. Achei. Acheou? Epa. Pode abrir, Cecília. Olha, Cecília. Que legal. O que é isso aqui? Vamos olhar aqui o que é. Ó. É um mascote colecionável, Cecília. É. O que será? Só que ele é sortido. Então, a gente vai ter que saber. abrir na caixinha para saber o que tem aqui. Está bom, então? Está ótimo, então. Pessoal, a gente já já vai abrir para mostrar para vocês aqui como que faz essa brincadeira. Parece que tem que colocar um pouco de água lá dentro, Cecília. E a gente vai dar um banhinho no mascote que está aqui dentro. Está bom, então? Está. Então, está. Já vamos voltar, hein? Olha, Cecília. Ai, que delícia esse banho de piscina, não é, Cecília? É. Opa, Cecília. Temos que falar dos brinquedos? Opa. Eu esqueci. Terminou de casa. Voltamos, não é, Cecília? Olha só, Cecília. Vamos começar por esse aqui, o Pikmi Pops. É um brinquedo surpresa no formato de um picolé, não é, Cecília? Que a gente vai abrir. Ele vai saber qual o mascote que tem aqui dentro, né? Vamos abrir. Seis horas e meia depois. Olha, você que está assistindo o nosso pique, não é, Cecília? Já aproveita, deixa um likezinho aí para a gente, não é, Cecília? Olha, dê o seu gostei, para o nosso canal crescer cada vez mais e a gente fazer mais e mais brincadeiras, né? Cecília, diz aqui que a gente tem que empurrar ele. Vamos empurrar? Aqui embaixo, olha. Tira a mão de cima, filha. Olha. Olha, Cecília. Olha, que cheiroso. Que cheiroso. Que cheiroso. Olha o tanto de estrelinhas, Cecília. Deixa eu colocar em você, ó. Olha. Olha que legal. São estrelas coloridas, olha a mão do papai, ó. Olha, que legal, Cecília. E eu acho que é aí que está o nosso mascote. Que cheiroso, Cecília. Vamos colocar aqui do lado. Escute. Escute. Então eles têm uma classificação aqui de mascotes que são mais fáceis de achar dentro das embalagens. Os que são raros e os que são ultra raros. Mas tá bonito. Tô bonito? Ficou legal aí? Ó. Beleza, Cecília. Vamos ver que mascote que a gente tem, então? É. Olha. Vamos abrir, então, né, Cecília? Suspense para o pessoal de casa. Rupem os tambores. Produção, bote um som aí de tambor para a gente. Olha, eu estou ouvindo, Cecília. Em três, dois, um. Abrindo, Cecília. Nossa, cheira, Cecília. Cheira, pessoal de casa. Muito cheiroso. Vamos abrir, Cecília? Olha, querido. Olha esse. Olha, qual que é esse mascote, Cecília? Hum, que cheiroso. Vamos ver, é esse aqui? Olha aqui, ó. Olha a produção, ó. É um Sunday, Sunday à vaca. Olha que lindinho. Olha, Cecília. Vamos mostrar para o pessoal. Aqui, ó. Olha que bonitinho, pessoal. Olha, deixa eu cheirar. Você quer cheirar? Cheira, Cecília. Olha que lindinho, Cecília. Tem uma boquinha dele. Ele tem uma boquinha, né, filha? Tem a orelhinha e tem o chifrinho da vaquinha. Olha, olha a boquinha. Olha, ele tem as patinhas aqui, ó. Está meio amassada por causa da embalagem. Mas é muito lindo, Cecília. E muito cheiroso. Olha, que legal. Cecília, agora vamos então pegar o nosso segundo brinquedinho que está aqui. para a gente mostrar para o pessoal de casa. Colocar as estrelinhas em você. Mais outra estrelinha, ó, Cec, na sua roupa. Vou colocar aqui na minha, né, Cec? Opa! Vamos ver se pega. Vamos olhar o pouquinho que pega. Vamos ver como está. Os dedos estão. Cheio de estrela. Cheio de estrela. Olha, Cecília. Olha isso aqui, ó. Que legal, pessoal. São mascotes. Clothes. Né, Cecília? Diz que são 14 para a gente poder colecionar. Ó, fala para o papai como é que é o nome. É, Clothes. Clothes, é? É. Ai, que lindo, Cecília. É, tem uma orelha. É isso. Tem uma orelha, né, Cecília? Olha lá, ó. Olha que lindo que é ele aqui. Vamos abrir ele, então? Quer ajuda o papai? Só que legal, Cecília. Nossa. Uuuh. Eita, Cecília, você é forte, hein? Tem carinho. Nossa. Ó, Cecília, ó. Pessoal, tem algumas instruções aqui de como brincar com ele, né, Cecília? É. São os passinhos dele. E aqui tem outra coisa aqui dentro. Vamos ver o que é isso. Aqui é uma embalagem, né? Tem uma embalagem. Tem outra embalagem. Tem uma... Parece que tem uma pulseirinha. Alguma coisa do tipo, né, Cecília? Mas muito legal, hein? Muito bonito, né? Tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aí, Cecília? O que será que é? É. Eu não sei, hein? O que será que é? Deixa o papai apertando para ver se ele sabe o que é. Cecília. É algo bem pequenininho. É. E eu acredito que faz parte do brinquedo que está aqui dentro. Ó, vamos ver aqui as instruções. Três horas depois... Cecília, vamos abrir, então, a nossa caixinha? Vamos. Vamos. O que será que tem aqui dentro, hein? Olha, eu estou com a garrafa. Para colocar água aqui dentro, Cecília? É. É? E aí, depois o que a gente vai fazer? Abrir. Abrir? Ah, então tem uma surpresa aqui dentro, então? Sim. Beleza, então, Cecília. Vamos abrir aqui para a gente ver o que tem dentro da caixinha, Cecília. Olha... Um papelzinho. Um papelzinho. Vamos ver o que tem nesse papel. E uma ferramentinha para furar de certa embalagem aqui, pessoal. Para a gente conseguir colocar água para ver o que acontece aqui dentro. Deixa o papai te ajudar, filha. Aqui, você. Eu consegui. Olha, você conseguiu. Vamos abrir mais uma vez. Olha, Cecília. Que legal. Tem os personagens, ó, filha. Olha que bacana. Tem vários aqui. E um desses pode ser o que a gente vai pegar. Um patinho? Verdade, ó. Cada um com o seu nome. Vou mostrar para o pessoal de casa aqui, ó. Olha que legal, pessoal. Cada um dos bonequinhos sortidos que pode ter aqui dentro da embalagem, né? E algumas instruções também de como fazer a brincadeira. Vamos brincar, então, Cecília? Vamos colocar a produção. Vamos tampar aqui, então. Vamos pedir para a produção um copo, né, Cecília? Para a gente poder brincar. Produção, dê um copo para a gente. Epa! Joia, joia, joia. Vamos pôr uma água. Tá, vai, irmão. Ajuda o papai aqui. Coloca desse ladinho aqui que é melhor, filha. Posso te ajudar aqui, ó. Isso. Vai virar devagarinho aqui dentro, ó. Mostra lá para o pessoal a gente colocá-la. Mais um pouquinho. Pegue mais um pouquinho. Só isso. Vamos pegar esse. Aí, Cecília, está bom de água agora. Vamos pegar. Ó, vou mostrar para o pessoal lá, ó. Deixa o papai tirar aqui para você ver. Ó. Beleza? Agora o papai vai chacoalhar. Aqui fala que a gente tem que agitar a embalagem por em torno de 60 segundos. Beleza? Vai na casa, Cecília. Traz o pessoal lá para mim. Música, produção. Cecília, eu acho que deu tempo já. Vamos abrir agora para ver o que acontece aqui dentro. Olha, Cecília. Uau, o que é isso? Muito cheio. Olha, parece uma espuminha. Vamos mostrar para o pessoal de casa? Olha, parece uma areinha. Olha. Cecília, vamos agora então abrir a embalagem? O que será que tem, hein? O que será que tem, pessoal? Fala para o pessoal, o que será que tem, Cecília? O que será que tem? Então ajuda eu aqui, ó. Tchan, tchan, tchan. Uau, Cecília. O que é isso? É um tanque de bebe. Olha. Olha, pessoal. Que legal. Olha, Cês. O que é isso, Cê? É um bonequinho. Vamos ver qual é o nome dele aqui. Deixa o papai ver. Ah, essa daqui, ó. Parece que é Luke. Olha que bonita. Cês. Olha, que linda. Olha. Que legal, Cês. Essa daqui parece que é a Luke. Luke. Luke lhama. É uma lhama. Olha. Olha. Para quem não conhece aí, produção, vai colocar uma lhama aqui do nosso lado. Aqui. Olha a lhama ali, Cecília. Olha. Que linda. O que mais que tem aqui, Cecília? Vamos abrir essa embalagem? Vamos abrir. Olha que o tempo está mudando aqui, produção. Vamos correr para terminar o nosso vídeo. Cecília, olha. O que é isso? Ah, são acessórios dela, Cecília. Vamos colocar? Olha o que a gente tem aqui, produção. A gente tem dois patinetes. Patinetes não. Como é o nome disso aqui? Roller? Roller não é. Produção. O sapatinho. O sapatinho de patinete. Olha aqui, produção. Olha o meu cabelo. Tem uma bolsa, Cecília? Olha o meu cabelo. Olha que linda, pessoal. Olha o meu cabelo. Uma bolsinha de nuvem com arco-íris. Olha, Cecília. Olha o meu cabelo. Que cheirosa. Tem um cabelo, Cecília? Vamos colocar o cabelo nela? Vamos. Olha aqui. Olha, Cecília. Sim. A produção nos ajudou aqui. Olha que linda que ficou. Uma caldinha nela, com os patinhos dela, né? E tem uma linda mochilinha. Olha que bacana. Ah, que é bom. Coloca ela para andar aqui, ó. Olha que legal. Olha. Olha que legal. Olha aqui. Ela está andando, Cecília. Olha. Que lhama bonita, né? Eba. Cecília, vamos tomar banho de piscina agora? Vamos. Já que a gente se divertiu aqui com nossos brinquedos. Vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar. Vamos brincar, vamos brincar, Cecília. Criançada, espero que vocês tenham gostado, né, Cecília? A gente descobriu os brinquedinhos na piscina com a gente. Cecília, agora pede para o pessoal se inscrever no nosso canal. Pessoal, pega o pessoal, deixa o canal. Isso. Já deixem seu like também, né, Cecília? É. Siga a gente no nosso Instagram, CCE. Papai. Tchau, tchau, criançada. E um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.